Então quando já aparecem aqueles primeiros sintomas, quando você já começa a perceber esses primeiros sintomas, você já percebe que essa criança existe ali um desvio do eixo metabólico, bioquímico dessa criança, quanto mais retardado, quanto mais longe estiver ali o começo das abordagens para neutralizar, para equalizar esse desequilíbrio, maior vai ser o dano a essa criança. E conforme aumentou a disseminação do assunto, do conhecimento, mais mães começaram a perceber esses sintomas nos seus filhos. Então aumentou, digamos que, o diagnóstico também, Betete, porque teve uma época que nem os profissionais de posto de saúde, os profissionais médicos estavam preparados para saber fazer esse diagnóstico. Pouco se sabia ali sobre o autismo. Agora que, a partir de 2014, 2015, que começou a ter essa clareza maior até sobre os profissionais de saúde aqui no Brasil. Bom, eu acho que uma grande dúvida, né, é sobre diagnóstico, né, porque você tem um filho pequeno, bebê, né, você espera um certo desenvolvimento, mas isso é muito subjetivo nas famílias, né, que logicamente a maioria não são profissionais da área da saúde, e elas ficam em dúvida. Não, é assim mesmo, o meu neto atrasou um pouco mais, cada criança tem o seu tempo. Eu queria saber sobre os primeiros sinais e que tipos de sinais que são esses sobre o autismo que os familiares devem prestar mais atenção, porque é uma doença que tem crescido bastante, mas ela não tem aquela cara, assim, ó, é esse o problema, né, é fácil de investigar. Por isso que se chama autismus, né, seus vários espectros. Então, dentro de... o diagnóstico precoce, ele é essencial, porque o autismo é uma desordem, é um transtorno de desenvolvimento. Então, quando já aparecem aqueles primeiros sintomas, aquelas... quando você já começa a perceber esses primeiros sintomas, você já percebe que essa criança existe ali, um desvio do eixo metabólico, bioquímico dessa criança, quanto mais retardado, quanto mais longe estiver ali o começo das abordagens para neutralizar, para equalizar esse desequilíbrio, maior vai ser o dano a essa criança. Então, quais são esses sintomas, né? Quando a mãe está amamentando essa criança, ali mais ou menos por cinco, seis meses, a criança já começa a ter um contato visual bem interessante com a mãe. A criança autista, que apresenta o transtorno, não. Ela tem essa dificuldade de fixar o olhar, né, o olhar mãe e filho. Outra situação que é bem característica é aquela criança que fica irritadiça no colo. A criança é muito sensível, ela é sensível ao toque também, né? Então, até mesmo ao colo da mãe, não quer ficar no colo. Às vezes, prefere ficar solta na cama ou no chão. Não fica bem no colo. Criança que se assusta com qualquer barulhinho, né, sensível ao som é outra característica, porque eles têm essa sensibilidade muito mais aguçada. A seletividade alimentar, aquela criança que não aceita uma gama maior de alimentos, né, aquela seletividade, a criança que gosta só da banana, sempre o mesmo alimento, é outra característica. A estereotipia também, que são aqueles movimentos repetitivos. Quando a criança tem um movimento no braço ou então na cabeça, né, então a estereotipia é bem característica. Outro ponto são as... A maneira com que essa criança se envolve com as outras crianças. Lembrando que são vários graus de autismo, né, tem o TDAH, que é o TDAH, o Asperger e o Autismo são primos. Então, todos são decorrentes de inflamação cerebral em diferentes graus de desenvolvimento, de graus de lesão, digamos assim, né. Então, a criança pode apresentar esses sintomas de uma maneira mais leve ou não todos. Então, ela se encaixaria em qual, né, desses espectros, né. Então, a criança, por exemplo, que não se... O social dela é afetado, né. Ela não tem facilidade de... Com os amigos, de brincar com os amigos. Então, por exemplo, uma criança normal brinca com o carrinho e com os amigos. A criança com o transtorno, ela tem essa dificuldade. Então, ela não se enturma com os amigos e, em vez de brincar com o carrinho, ela fica observando a caixa do carrinho, a roda do carrinho. Em vez dela brincar com o carrinho, ela organiza o carrinho, os brinquedos. Então, tem essa característica aí também. Doutora, então, se eu pudesse resumir, né. Então, se o meu filho, se a criança que eu tenho contato, ela não age, ela não brinca daquele jeito que a gente cresceu, daquele jeito, né, daquela forma que a maioria absoluta das crianças dentro aí de uma sociedade familiar for diferente, isso é um sinal para eu procurar um especialista? É um sinal para eu procurar um especialista, né. E, literalmente, tem que ser um bom especialista, né, porque poucos estão preparados, poucos estão entendendo, né, o que é, quais são todos esses sintomas, como fazer um bom diagnóstico, um diagnóstico precoce dessas crianças. Então, eu procurar um pediatra especialista, né, na área, para diagnosticar o quanto antes e ter uma abordagem correta nessa criança, porque tudo isso, ele é um sintoma de uma inflamação cerebral. Quanto mais inflamado, mais essa criança vai demorar para falar e mais serão os danos sistêmicos. Então, o que causa nessa, por que essa criança autista, é o que que causou, qual seria a causa do autismo, né. Não existe uma causa, um diagnóstico, isso causou isso, né. Mas, agora, em 2019, já saiu um estudo bem grande, correlacionando, eu não lembro bem, mas eu acho que uns 1.070, 1.100 genes alterados, vinculados ali ao autismo. Então, essas alterações, o que que quer dizer isso? Essas alterações gênicas, que já estão sendo associadas ali ao autismo, né. Significa que essa criança tem todas essas alterações. Então, se existe uma alteração gênica, existe uma alteração metabólica nessa criança. E se existe uma alteração gênica, isso quer dizer o quê? Que nós, mães, estamos sofrendo essas alterações. E essas alterações estão sendo passadas para as crianças também. Além das toxinas que são encontradas ali na placenta, no cordão umbilical, que estão gerando ali genotoxicidade, né. Que essa toxicidade altera a genética da criança. Genética, principalmente a epigenética, mas também a própria genética. Então, a própria genética. E aí E aí E aí Obrigado.